Será que eu consigo economizar também na conta do gás, utilizando fogão elétrico na energia solar? Então olha, depois da vinheta eu vou fazer um comentário e quero ouvir também a sua opinião. A nossa ideia para quem tem sistema fotovoltaico, principalmente on grid, é economizar o máximo, a gente consegue reduzir 80%, 85% na conta de luz. E aí, será que também dá para eliminar ou reduzir bastante a conta do gás utilizando um fogão elétrico? Sim, porque obviamente o fogão elétrico, principalmente esses fogões de indução, você consegue fazer todo o preparo do alimento sem usar o gás, porém o consumo da eletricidade é alto. Nos cálculos aqui, no modelo que eu vi da Eletrolux, em média 130 kW hora mês, que dá mais ou menos aí 3 painéis de 400 watts, mais ou menos isso aí, um sistema de 1k, de potência pico. Então é um consumo alto. Então o nosso sistema fotovoltaico tem que estar preparado para cobrir. Quem vai montar um sistema fotovoltaico do zero já pode incluir essa potência a mais, pensando em colocar um fogão de indução, um fogão elétrico. A média do preço, eu estava olhando aqui na internet, o mais baratinho aí, desse modelo Eletrolux, está aí 2.500 reais. Então vai ter que fazer o investimento comprando o equipamento. A conta do gás, aqui na minha região, está 110 kW, e eu vi em alguns lugares aí 120 reais. Então com esse valor de 110, 120 reais, só se você fazer uma prestação de 30 meses, que é muita coisa. Mas fazendo uma prestação aí em 24 meses, eu não gosto de fazer prestação longa, aí mais ou menos 170 reais por mês. Não é tão muito além do valor do gás. Então parece que dá para a gente esticar um pouquinho, fazer uma prestação aí em 24 vezes, você vai pagar juros, esse 2.500 com certeza vai passar de 3.000 reais, e aí você parcela em 24 vezes, 170 reais, aí de 110, no caso vai para 170, nos dois primeiros anos. Então assim, dá para se fazer um bom plano aí, para colocar o fogão elétrico, e você reduzir o consumo na conta de luz, e também tentar eliminar esse gasto mensal com o gás, que é bem puxado, pelo menos aqui na minha região. Agora vem algumas questões, mas o dia que não tiver luz, você pode comprar um fogão híbrido, igual esse que eu botei na foto aí da capa do vídeo, um fogão híbrido, onde você a hora que não tiver luz elétrica, faltou luz aí, você tem a parte do gás, mas aí você tem que ter lá um bujão, que vai ficar lá, a perder de vista lá, porque você quase não vai usar. No meu caso aqui, eu vou continuar com o fogão antigo, ficar lá quietinho, para uma emergência, e botar um fogão elétrico, para a gente poder também economizar nessa conta, é uma boa alternativa. Já não sei como seria no off-grid, você que tem experiência aí com off-grid, coloca aí nos comentários para a gente, se compensa, se não compensa, porque no on-grid, dependendo aí do seu sistema, dá para fazer, e ter essa economia aí. E aí